Dá um pacar. Amém. Louvado ao Senhor, igreja, é um privilégio. Exaltar o nome dele é uma forma de alegria que nós manifestamos no Senhor. Diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Você é tristeza, você não é, você é criatura. Então nós vamos colar a presença do Senhor, exaltar o nome dele, porque ele é digno em todo o corpo. Ninguém ia ficar nesse horário se não fosse para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor. Amém? Vamos adorar ele então. Começa aí, irmão. Começa com você. É um pedido assim para ele, ó. Vem, Senhor, encher este lugar. Nesse lugar aí, ó, é você. Vem, Senhor, encher este lugar. Com sua glória. 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 Vamos pedir pra ele. Amar-me, eu quero te ouvir Ele não ouvi lá no sábado, mas Amar-me, eu quero te sentir E Ele vem Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Porque todo dia Todo dia é dia de adorar ao Senhor Aleluia Eu volto e cerro Só pra te encontrar E quando eu estou Tanto a presença Na vontade de curar Pula aí, pula aí Vida no sábado Grita! Dá vontade de me dar E dá vontade de morrer Diante de ti Dá vontade de voltar Dá vontade de dançar Dá vontade de parar Dá vontade de morrer Dá vontade de cular Dá vontade de amar Pula aí, pula aí Pula aí Pula aí Eu quero te ouvir Pula aí Que eu vou me sentir Pula aí Eu quero te sentir Pede um abraço dele Pede E vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia Todo dia É dia de adorar ao Senhor Por isso estamos aqui, Senhor E no fundo do cerro Só pra te encontrar Onde eu estou E quando eu estou Tanto a presença Dá vontade de curar Dá vontade de dançar E dá vontade de entrar E dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de lançar Dá vontade de entrar E dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Em tua presença, Senhor Dá vontade de correr Saudade de alegria E te conhecer, Senhor E entrei em minhas mãos E te adorar E te adorar Dá vontade de pular Dá vontade de pular Dá vontade de correr É isso aí, Pai, ó Dá vontade de lançar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de lançar Senhor Aleluia 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 Eu vou dar uma Uma quesina aí Aleluia Aleluia Quem tiver um pouquinho Travado, dá uma olhadinha Pra trás Um fábio lá atrás Tá dando uma aula Pra lá Celebração Aleluia Aleluia Abre os olhos do meu coração No mesmo ritmo Na mesma intenção Amém? Amém Santo, Santo Senhor Abre os olhos do meu coração Abre os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Novamente, abre os olhos do meu coração Abre os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Senhor Exaltado 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 E bem alto Brilhando a luz Na tua hora Glória Terrando teu amor E poder Pois tu és Santo, Santo Santo Exaltado E bem alto Brilhando a luz Na glória Terrando teu amor E poder Pois tu és Santo, Santo Santo Declare Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo Salto, Santo, Santo Quero te ver Mais uma vez Salto, Santo, Santo Salto, Santo, Santo Salto, Santo, Santo Quero te ver Agora vem forte Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Abre os olhos do meu coração Abre os olhos do meu coração Quero te ver Abre os olhos do meu coração Abre os olhos do meu coração Quero te abraços do meu coração Quero te abraços do meu coração administrative Quero te abraçar Quero te abrir Estabia Queero teological Grito Exaltado E bem alto Brilhando a luz da tua glória Terá o teu amor e o teu amém Pois tu és santo, santo Santo, Deus é meu Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te provocar Quero te abraçar Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, acertar a minha vida Abri os olhos do meu coração, abri os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, quero te ver Jeová é o teu cavaleiro, aquele que cavalga para vencer, amém? Jeová é o teu cavaleiro, aquele que cavalga para vencer, amém? Jeová é o teu cavaleiro, aquele que cavalga para vencer, amém? Jeová é o teu cavaleiro, aquele que cavalga para vencer, amém? Jeová é o teu cavaleiro, aquele que cavalga para vencer, amém? Padre o teu cavaleiro, aquele que cavalga para vencer, amém? Se você é o teu cavaleiro, aquele que cavalga para vencer, amém? É o seu cavaleiro Tem a volta pra vencer Todos os seus inimigos Carinhão, diante de ti Carinhão, diante de ti É o seu cavaleiro Tem a volta pra vencer Todos os seus inimigos Carinhão, diante de ti Carinhão, diante de ti Quando a vida dele Não vale pra mesmo Maravilha a vida Se a intenção do Senhor Não vale pra mesmo O que a te alcançará De uma nuvem glória, existeu a chama de ar e Deu arraial, com esse vinho de jubilô 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 Que não vai aparecer Todos os seus inimigos cairão Que não vai aparecer Todos os seus inimigos cairão Diante de ti, cairão Após o seu cavaleiro Que não vai aparecer Todos os seus inimigos Cairão diante de ti Cairão diante de ti O meu rato é o meu brasileiro Nunca vai acontecer Todos os seus inimigos Cairão diante de ti 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 Aleluia! 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 A pessoa quer fazer algo de feliz na tua vida esta noite Aleluia! 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 A como faz o labir tradição Amém. 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 Sobre as montanhas e o mundo só Uma coisa só, eu desejo bem Vem me dar em mim, Senhor Vem me dar em mim, com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos teus Por mais um Senhor, dentro do que estou Vem me dar em mim, Senhor Sobre toda a terra, tu és o bem Sobre as montanhas e o mundo só Uma coisa só, eu desejo bem Vem me dar em mim, Senhor Vem me dar em mim, com o teu poder Sobre as montanhas e o céu Tu és o Senhor, dentro do que estou Vem me dar em mim, Senhor Sobre o meu pensar Aleluia Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar Faz me refletir, beleza e clare em ti Tu és para mim, tu és o bem Vem me dar em mim, com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos teus Tu és o bem Tu és o Senhor, dentro do que estou Vem me dar em mim, com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos teus Tu és o bem Tu és o Senhor, dentro do que estou Vem me dar em mim, com o teu poder Vem me dar em mim, Senhor 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 Por força, por poder, mas pelo Espírito de Deus. Por força, por poder, mas pelo Espírito de Deus. Por força, por poder, mas pelo Espírito de Deus. Temos vitórias e temos com Deus. Força, o poder, mas seu Espírito de Deus. Força, o poder, mas seu Espírito de Deus. Força, força, o poder, mas seu Espírito de Deus. Força, o poder, mas seu Espírito de Deus. Força, a terra, soldada por Deus. Força, o poder, mas seu amor e sua vontade irão. Sempre prevalecer, prevalecer, mas tanto adoramos Cristo Senhor. Força, o poder, mas seu Espírito de Deus. 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 Amém. Amém. Amém.